A Parashat da nossa semana, Parashat Vaishlach, o Torá continua nos falando do terceiro patriarca da nação judaica e nos conta como o nome de Yaakov é cambiado, modificado, Deus modifica o seu nome dizendo que ele passará a se chamar Israel. Mas é interessante que mais tarde, na própria Torá, nós encontramos outras passagens onde ele volta a ser chamado pelo nome original Yaakov, diferente do que aconteceu com seu avô, o primeiro patriarca, que se chamava no início apenas Avram, e Deus acrescentou uma letra no seu nome, modificando para Avraham, e a partir de então esse permaneceu para sempre o seu nome. O Talmud diz até que é proibido voltar a chamá-lo pelo nome anterior, pelo nome original. Diferente disso, já com Yaakov acontece algo distinto. Seu nome é mudado por Deus, de Yaakov para Israel, mas a própria Torá, o próprio Deus, ele chama, em seguida o terceiro patriarca, em outras ocasiões, ele volta a chamá-lo de Israel. Qual o significado desses dois nomes? E qual o que eles representam? Qual o objetivo deles? Então, os livros nos explicam, nos fala o Rebbe, que Yaakov, de fato, é o pai da nação judaica, unicamente da nação judaica. Porque, diferente do seu pai e avô, Avraham, além de Itzhak, teve outros filhos, que seguiram por outros caminhos, que adotaram outras crenças, fés, etc. O próprio Itzhak, que teve apenas dois filhos, da mesma esposa, inclusive gêmeos, mas Exaú, ele também vereda por um outro caminho, e ele vai acabar se tornando o pai da nação romana, que vai acabar destruindo o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Jacó foi o único dos patriarcas que teve o grande mérito e privilégio de ver o seu leito completo. Todos os filhos que ele teve permaneceram fiéis ao seu caminho, fiéis ao caminho divino, do monoteísmo, da Torá, etc. E, portanto, eles acabam dando origem às doze tribos de Israel. Então, esse é o grande mérito, o mérito especial do patriarca Yaakov. Mas, na realidade, a Torá aqui nos ensina que existe uma grande batalha para se chegar ao sucesso espiritual. Então, isso absolutamente não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, isso é uma jornada, isso exige esforço da nossa parte, isso representa a missão da alma de cada um de nós, como já dissemos, o que a Torá nos conta a respeito dos patriarcas. Isso não apenas é um livro de história, Deus nos livre, mas isso também não é apenas para ilustrar a nossa origem, a nossa árvore genealógica, mas isso vem nos ensinar de que forma nós, os filhos, também devemos agir, devemos nos conduzir. E aqui nós vemos algo interessante, conforme a Torá nos descreve, todos nós gostaríamos de sentir uma proximidade com Deus, todos nós gostaríamos de sentir e vivenciar revelação divina, algo que nos traga inspiração, que nos traga motivação, que nos traga elevação. Mas, na prática, nós sabemos que nem sempre isso acontece, nem sempre nós rezamos com tanta inspiração, nem sempre nós oramos com devoção, nem sempre nós cumprimos mitzvot, os preceitos com devoção, ou com dedicação, com motivação. Então, nós temos altos e baixos na nossa carreira espiritual, por assim chamar. Então, nós temos momentos de elevação, mas nós temos outros momentos que parece que dá um branco, onde nós fazemos as coisas, mas parece que fazemos apenas por subordinação. A Torá ordenou assim, Deus quer, então eu faço, mesmo sem me sentir tão identificado, mesmo sem me sentir tão motivado com isso. Então, se fala que esse é o nosso desafio, persistir no caminho certo, independente do nosso humor, da nossa motivação, independente da nossa disposição, estou afim ou não estou afim. E se fala que isso está simbolizado nos dois nomes do terceiro patriarca, que deu origem a todo o nosso povo, Yaakov e Israel. Al-Tirav de Yaakov. Interessante que Yaakov é chamado na escritura do meu servo. Meu servo, meu escravo, meu empregado, assim Deus chama Yaakov, meu servo. Na verdade, pode ser um servo fiel, mas é um servo. O que é um servo fiel? É o que ele obedece, tudo o que o amo, tudo o que o dono quer, tudo o que ele lhe ordena, ele de fato faz, até como um servo fiel. Mas o servo, muitas vezes, não entende por que o amo ordenou isso, e muitas vezes ele não curte em absoluto a execução dessa ordem, mas ele faz. Por quê? Porque ele é um servo. Então, essa é a categoria espiritual representada pelo nome Yaakov. Yaakov, Avdi, Yaakov, o meu servo. Já Israel, Bni Bechori Israel, Israel é chamado meu filho, o meu primogênito. Um filho, ele eventualmente também obedece o pai. Se o pai pede para ele fazer alguma coisa, ele faz, mas a forma do filho fazer é completamente distinta do servo. O filho, ele aprecia o que está fazendo. O filho talvez até entenda por que o pai está lhe dizendo para fazer isso. O filho se identifica com o pai, portanto, ele faz não somente por obrigação e subordinação, mas ele faz também com prazer e com satisfação. Então, essa categoria de Israel, em termos espirituais, representa o Yehudi quando ele se encontra num nível mais elevado, não apenas de servo, mas também de filho. Quando ele não só cumpre as mitzvotas, os preceitos, mas faz isso com alegria, com disposição, com motivação. E, na realidade, Jacob e Israel não tratam de duas pessoas distintas e diferentes. Tem pessoas, tem grandes sadiquim, pessoas elevadas, que a maior parte do tempo que predomina neles é o modo Israel. De fato, que eles são como filhos abnegados, dedicados, que honram o pai, que têm prazer e satisfação em preencher sua vontade, etc. E, assim, eles cumprem Torá e mitzvot. Mas, a maioria de todos nós, talvez nós sejamos como Jacob Avdi, como Jacob o servo, aquele que nem sempre compreende, nem sempre curte ou se identifica, e, na maioria das vezes, faz a coisa por obrigação, por subordinação. Mas, se diz que, na mesma pessoa também, nós temos momentos de Jacob, e nós temos momentos de Israel, nós temos aqueles momentos onde fazemos, e assim devemos fazer, por subordinação, mesmo que só por obrigação, sem vibrar tanto, sem curtir tanto. E nós temos momentos mais elevados, mais inspirados, que nós somos e estamos, como Israel, naquele nível de filhos, com uma proximidade maior para o pai, aqui no caso, para o pai celestial. E aqui a lição principal que a Torá nos ensina, que mesmo depois que o nome de Jacob foi cambiado, modificado para Israel, a Torá volta a chamá-lo em outras ocasiões de Jacob, como dizendo, na verdade, ambos os nomes e ambas as posturas são legítimas. Existem momentos de Jacob, existem momentos de Israel. Israel é o nível espiritual ideal que nós devemos almejar, procurar chegar, mas enquanto não chegamos a isso, sejamos como Jacob, como aquele servo fiel que desencume aquilo que é necessário, mesmo sem estar vibrando ou entendendo.